11h44, redondo, e agora a gente vai falar do que todo mundo gosta, que é de comprar. Só tem uma coisa melhor que comprar, né? Que é comprar com desconto. E eu tô falando do Economiza Manaus. Gente, é um site onde você pega cupom de desconto para usar em diversos locais. Comprar roupa, comprar um almoço, comprar um relógio, comprar óculos, tudo com desconto mínimo de 15% até 70%. Já pensou? Não acredita não? Roda o VT aí que eu vou te provar. A mania de cupons acaba de chegar. Economiza Manaus, o seu site de cupons com descontos de verdade. É muito fácil pegar o seu cupom. Acesse economizamanaus.com.br, escolha a oferta que você deseja e gere o cupom. Depois imprima ou simplesmente apresente na tela do seu celular para o atendente da loja escolhida. E pronto! Desconto na hora. Economiza Manaus, o seu site de cupons com descontos de verdade. www.economizamanaus.com.br Para de se cansar pedindo desconto do vendedor. Acabou essa história. Com o Economiza Manaus você leva o seu cupom impresso ou até mesmo na tela do celular. Faz só aquela foto, mostra no momento do pagamento e pronto. Compra com desconto na hora. E gente, olha, eu tô falando de desconto de verdade, viu? Não é aquela baboseira não. Aumenta um pouquinho e dá o desconto. Não. E eu tô muito empolgada com esse site. Eu já separei um monte de cupons porque eu adoro um desconto. E se eu fosse você, fazia o mesmo. Ah, o endereço para você entrar e pegar o seu cupom de desconto é www.economizamanaus.com.br. Não dorme no ponto não, hein? Vai lá e pega o seu cupom de desconto. E olha só, gente, a gente segue com o programa da comunidade. Você que tá aí do outro lado acompanhando a gente. São 11 horas e 45 minutos e a gente vai trazer agora denúncia da comunidade. Você que liga pro 3307-3951, você que liga pro 3307-3952, você que manda mensagem pelo nosso WhatsApp 99153-7959. A gente vai falar agora dos moradores do Campos Salles, que fica na Zona Oeste de Manaus. Eles reclamam da falta d'água. É uma trabalheira. Você já imaginou você acordar de manhã pra tomar banho e não tem uma gota de água nem na torneira nem no chuveiro pra você escovar o dente? Imagina isso. E imagina quando isso não acontece só um dia, acontece aí por dias, afio. É essa a denúncia da comunidade. E você já imaginou pior do que você ter que chegar no trabalho sem tomar banho ou às vezes faltar? O comércio, como é que fica? Quem trabalha com comida lá no Campos Salles, como é que faz almoço? Como é que mantém o ambiente limpo e organizado sem uma gota de água na torneira? É a denúncia da comunidade, direto na tela do Agora. Dona Nalva conta que por causa da falta d'água, o prejuízo na padaria dela chega a 50%. Bolos, salgados, o qual eu preciso lavar bastante de cílios, preciso bastante de água, eu não tô fazendo. Entendeu? Algumas coisas eu tô pegando de fornecedores, mas assim, principalmente bolos, tortas, as coisas não dá pra fazer. Sem água não tem como fazer. Prejuízos que também se repetem na lojinha de plantas ornamentais da dona Cíntia. As plantas não resistem ao calor e acabam morrendo. Perco mais de 300 mudas, fica tudo assim, ó. Porque não tem água pra fazer a irrigação das plantas. E essa falta d'água, ela é constante, entendeu? Chega a ser fim de semana inteiro, a semana toda sem água. Acho que no prazo de um mês, nós passamos 15 dias sem água. E quando tem água, é só durante a madrugada que a gente tem que estar acordado pra encher as coisas. Dona Aldelene precisa andar cerca de 300 metros com os baldes d'água. Ela faz isso duas vezes por dia. E as dores são inevitáveis. Falta água pra lavar louça, falta água pra lavar roupa, né? Então, a gente sofre porque pesa, né? Pra gente estar carregando essas águas de longe, né? Pesa e a gente fica com dor nos braços, fica com dor na coluna. Porque a gente sente muitas dores, né? Dores muito fortes, tanto na coluna quanto nos braços. Então, a gente muitas vezes tem que tomar remédio também pras dores. E é uma situação difícil, né? Aqui na Rua A do Campos Salles, são cerca de 300 famílias que estão vivendo com essa situação de falta d'água. E por conta disso, seu nascimento entrou com uma ação no Ministério Público em 2011. Fui no Ministério Público, entrei com uma ação contra a água da Amazônia. E nesse período, eles conseguiram melhorar o nosso atendimento, por volta de seis meses a um ano. Mas agora voltou tudo novamente. Então, eu vou ter que voltar ao Ministério Público novamente, pedir uma coisa que é o dever da água da Amazônia. A situação só piora. São cinco anos com o problema. Todos os meses. Dos 30 dias do mês, mais da metade, os moradores ficam sem água. Aí não tem outro jeito. Para ter água em casa, só colocando o balde na cabeça e sair em Romaria até a Igreja de Santa Paulina. Eu vou pegar água ali na igreja. Porque não tem, não tem. Se entrar aí dentro de casa, tem uma garrafa de água na geladeira para a gente tomar. Gente, aí é a hora que o Ricardinho solta aquela música Lata d'água na cabeça. Século XXI. Cidade de Manaus. Uma das cidades, a maior bacia, o diretor muito bem me lembrando, a maior bacia de água potável do mundo. O que é isso, gente? E não ter água na torneira? Lá vai Maria. Lá vai Maria. Gente, não. A gente solta a música para poder demonstrar um pouco a agonia desse povo. E outra. Se não fosse a igreja, como é que ia ficar? A igreja tem um poço artesiano lá, né? E aí, olha aqui. Água é vida. Como muito bem disse Ivan Nascimento. A gente vê um monte de planta dessas, a mulher trabalha com isso, morre as plantas todas porque ela não tem água todo dia. E aí ela fica num dilema, né? Eu vou lá buscar água. Será que eu economizo essa água para eu usar? Ou será que eu jogo essa água nas plantas? Ela fica nesse dilema. E olha só o tamanho da torneira para a fila de pessoas que fica ali formada, essa fila, para poder se abastecer com água. E essa pobre, essa senhora, meu Deus, a dona Aldelene? Tendo que carregar para cima e para baixo essa... Isso é indigno. Minha gente, isso é indigno. Isso é uma indignidade. É uma indignidade para essas pessoas e uma indignação para a gente que vê isso. Não dá. A pessoa fica... E olha, o fato de você ter água ali acumulada e guardada para poder resolver o problema ali da sua casa, não significa que está tudo organizado, não. Eles estão quebrando um galho com a igreja que, por caridade, está fornecendo água para eles. Mas está errado. Eles têm que ter água na torneira. Eu vi uma conta de água ali, eu vou pedir para o Gesiel puxar de novo essa conta, porque a água é o seguinte. Eu quero só saber se a Manaus Ambiental vai descontar, vai descontar a água, o valor da conta de água para esse pessoal. O que foi que aconteceu aí, Carlinhos? A brasileira ganhou. De novo? De novo. Oh, meu Deus do céu. Olha, gente, parece que a brasileira acabou de ganhar aqui mais uma medalha, viu? Ouro? Não, no judô. No judô, qual foi a medalha? Ah, se classificou ainda. Espera aí, calma aí, minha gente. Está falando de água. Vamos voltar aqui para a água. Mas é bom a gente receber essa notícia, que a gente está aqui de olho, viu? Então, olha só uma coisa. A gente acompanha essa indignação. Se as pessoas... Olha aqui a conta. Está aqui, olha. Ainda vem a vista de débito. Identificamos que constam contas em aberto na fatura do mês de junho. Ainda vem 125 reais no lugar que tem água há 15 dias e os outros 15 não tem nada. E olha, a água tem taxa. Se a Manaus Ambiental pega um relógio, põe na sua casa, mesmo que você não use aquele relógio, você vai pagar uma taxa. Sabe por quê? Porque taxa é o tributo de um serviço colocado à sua disposição. Quem é que dispõe de água aqui? Ninguém aqui dispõe de água porque não tem água na torneira para eles disporem. Eles não podem dispor de água porque não tem água na torneira. E sabe o que a Manaus Ambiental vem respondendo para a gente aqui? Me causa mais estranheza ainda. É o que a Manaus Ambiental responde. Que tinha um problema no reservatório do bairro. Foi feita uma manutenção na bomba. E que já foi regularizada, o abastecimento já foi regularizado. É isso que a Manaus Ambiental está dizendo. Normalização do abastecimento vai ocorrer no decorrer de hoje. No decorrer de hoje, mas só que é um problema de 30 dias. De meses atrás, eles dizem que dos 30 dias, 15 dias, eles não têm água. Amanhã, amanhã, a gente vai entrar em contato, hoje no decorrer do dia, amanhã cedo, produção, entra em contato com os moradores lá do Campos Salles para trazerem para a gente essa informação. A gente quer saber se voltou a água ou se não voltou. E se voltou a água, se essa água vai ficar nas torneiras no mês inteiro. Porque 15 dias não são 30 dias. Né? Então, olha só. Se a Manaus Ambiental traz para a gente aqui uma nota, dizendo que foi um problema numa bomba do reservatório, e que essa bomba já foi consertada, então já foi resolvido o problema. O Campos Salles, moradores do Campos Salles, não tem mais que se preocupar com o fornecimento de água, porque o fornecimento de água agora vai ser uma situação organizada lá na casa deles. Quero ver, porque são meses, eles reclamam de 30 dias, 15 dias eles ficam sem água. De 30 dias, 15 sem água, o que é isso? A gente quando fica um dia sem água em casa, não pega para acertar. Ainda mais lá em casa, que é o filtro elétrico, se faltar água na torneira, olha, estou acabada. Não toma banho, não escova o dente se não tiver água, se for pego de surpresa ainda. Eles já estão preparados, porque eles já têm tanto conhecimento de que vai faltar água, que eles já guardam a água lá da igreja. Agora o comerciante, né, numa época dessa de crise, já está difícil vender suas mudas, as mudas ali bonitas, cheio de folhinha, verdinha. Tu imagina ter que comercializar a muda que está se acabando, porque ela compra essas mudas. Aí a muda morre porque não tem água. Ah, gente, pelo amor de Deus, água é um líquido imprescindível. Água é um líquido que não pode faltar, porque acaba com a nossa dignidade. Porque a gente fica... Qual é a primeira... É o que eu sempre digo aqui. Para você poder ter uma casa limpa e asseada, você tem que usar o quê? Água. Então a falta d'água não causa só o transtorno de você não poder cozinhar, não causa só o transtorno de você não poder lavar sua casa. Água também causa... Causa doença. A falta de água causa doença. Por quê? Porque você não consegue higienizar suas mãos, não consegue higienizar seu corpo, não consegue higienizar o ambiente que você está. Água é vida. Água é vida. É tão importante que todos os... Quando a gente ouve falar aí de vida em outros planetas, a primeira coisa que se questiona é... Tem água? Se não tiver água, não tem vida. Água é vida. Então a gente não pode deixar que se falte água na maior bacia hidrográfica do mundo. Olha o que é isso, gente. A maior bacia hidrográfica. É aqui onde a gente mora. E a gente tem que denunciar isso. Falta d'água é para acabar, né? Explica isso, Tiago. Explica aí, Tiago. Tu que está aqui na 3. Não explica, né? Ninguém consegue explicar, gente? Como é que se explica isso? A maior bacia hidrográfica e o pessoal lá do Campos Salles não tem água na torneira. E a concessionária diz que é um problema na bomba. Vamos esperar. Que amanhã a gente vai entrar em contato com eles. Se não tiver água lá, a gente vai fazer denúncia de novo. Porque não dá para ficar desse jeito. Eles pagam taxa, pagam conta da água deles. Eles têm que ter água nas torneiras. 11 horas e 56 minutos. Você que está acompanhando o programa da comunidade, fica ligado com a gente. Já mandou sua foto pelo nosso 991537959? Sabe, toda vez que tem um intervalo, a gente mostra as fotos do WhatsApp. E enquanto a gente vai aqui dar um recado, que eu vou aqui dar um recado, você pode mandar sua foto. Aproveita logo e manda. E olha, gente, as fotos para o Agora premiar tem que ser foto criativa. Olha lá, hein? Vem aqui comigo. Aí você está fazendo atividade física, está fazendo dieta, é aquela confusão, mas os buraquinhos, as celulites continuam ali? Dê adeus a elas em até 8 semanas com a ajuda do Imecap Celute. Dá uma olhada aí no depoimento de quem usou e comprovou a eficácia do Imecap Celute. Bom, eu sou uma mulher super vaidosa e a celulite sempre me incomodou. Eu morri de vergonha daqueles buraquinhos. Aí outro dia, assistindo um programa de televisão, eu vi a propaganda do Imecap Celute. Falei, bom, vamos tentar, né? Corri na farmácia, comprei, tomei as cápsulas, passei o creme e eu vi um resultado muito bom em 6 semanas. E eu vou continuar usando, porque eu quero melhorar ainda mais. Viu só? Imecap Celute funciona mesmo. Imecap Celute é completo. É o único a unir cápsulas e creme. O creme age nas celulites mais resistentes, diminuindo o aspecto casca de laranja. Já as cápsulas agem nas camadas mais profundas da pele, quebrando as moléculas de gordura, eliminando assim as celulites. Estudos clínicos já comprovaram a eficácia do Imecap Celute. Comprove você também. Imecap Celute está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais somente nas drogarias. exangélica tem farmabentos. Agora, se lhe oferecerem outro produto, não aceite. Troca de farmácia, mas não troca de produto. Imecap Celute tem a garantia de qualidade de Vicon Pharma. Garantia de qualidade de Vicon Pharma é com o Imecap Celute e todos os outros produtos do Imecap que a gente sempre noticia aqui para você. Tem o Varicel, tem o Calcitran D3, Calcitran MDK. Todos esses produtos têm qualidade dos laboratórios de Vicon Pharma. São 11 horas e 58 minutos, você que está acompanhando o programa da comunidade, miga para a gente, 3307-3951 e 3307-3952. Ainda há pouco foi um alvoroço aqui no nosso estúdio, que o pessoal está aqui acompanhando as notícias das Olimpíadas. Então está tendo agora a competição de judô ali, as meninas ali, agora são os meninos, os rapazes estão ali lutando e a gente torcendo. Ontem já foi medalha de ouro para a Rafaela. Show! A gente estava torcendo por uma medalha no judô olímpico, porque a gente estava ali já vendo com lágrimas nos olhos, porque a gente tem referência, nós temos várias medalhas de ouro no nosso judô brasileiro e a gente estava sentindo falta. Ontem a Rafaela não deixou a desejar, não. E olha só, gente, as quatro seleções femininas estão hospedadas no Hotel Tropical. As seleções que vão jogar hoje, viu? Lá na Ponta Negra. E por lá o clima de concentração é total para as partidas de hoje. Então, hoje, você que está aí do outro lado acompanhando a gente, fica ligado como é que as meninas estão ali se movimentando para a partida de hoje, principalmente vendo a natureza e aproveitando, porque é só aqui que elas encontram tanto verde e tanta água. Põe na tela para mim. Logo na entrada, um veículo blindado do Exército. É, por aqui a segurança foi bem reforçada. Bastante reforçado, deu para perceber. Revisitaram o carro, tudo? Inspecionaram o carro direitinho, mala, tudo, tudo direitinho. A gente veio para conhecer o hotel, nós somos de São Paulo, somos turistas e não pudemos entrar. Nos informaram agora, que é por causa da seleção, somente americana, acho que está aí, né? Então tem que ser uma segurança maior. Por falar nos Estados Unidos, as americanas até andaram por aqui, mas não quiseram falar. Com as jogadoras da seleção brasileira, foi a mesma coisa. Aqui no hotel, o clima é de concentração total. Nada de fotos, nada de autógrafos, nada de entrevistas. No máximo, um tchauzinho. Só lá dentro do hotel, um soldado do Exército encontrou uma brecha para tietar as atletas. Mas do lado de fora, nada de torcedores. Muitas jogadoras resolveram sair dos quartos para conhecer melhor o local. Quem também passou por aqui e fez algumas compras foi o técnico da seleção brasileira, Osvaldo Osvarez. Além do Brasil, as colombianas estão hospedadas aqui. E o técnico delas também resolveu dar uma volta pelo hotel. Outra seleção que está hospedada aqui é da África do Sul. Uma coisa é certa, as atletas estão bem protegidas, seja por terra ou mesmo pela água, onde esse navio da marinha faz a segurança 24 horas. Mas tem que ser assim, minha gente, porque tem louco para tudo. Infelizmente, tem gente que quer mesmo fazer o mal, quer atrapalhar tudo, quer prejudicar as Olimpíadas, os revoltados, os rebeldes. Então, realmente, o policiamento tem que ser redobrado. Os cuidados, a polícia do Exército tem que ficar ali atenta para garantir a segurança de todas as jogadoras que estão aqui para fazer bonito na nossa Arena da Amazônia. Lugar ela já tem para fazer bonito, viu? Lugar ela já tem, que a gente preparou um lugar show de bola, que é a Arena da Amazônia. Mas a gente espera que elas tenham aí um bom desempenho. Claro, principalmente o time de futebol feminino do Brasil. Tem gente já mandando aqui o bolão, viu, no WhatsApp. 99537959. Vamos lá ver como é que está no WhatsApp aqui o bolão. Qual a expectativa do pessoal que está em casa assistindo o programa, ó. Família aqui mandando uma foto. E aqui do lado está dizendo, olha, Brasil 4, África do Sul 2. Bolão, outro aqui. 2x1 para o Brasil. 2 gols para o Brasil. 1 gol para a África do Sul. 5x0, minha gente. E a Seixora se fosse 7x1, né? 3 para o Brasil. 1 para a África do Sul. Vamos lá, o que mais tem? 2x1 ali para o Brasil. 4x1 para o Brasil. 3x0 para a África do Sul. 4x1 para o Brasil. 2x0 para o Brasil. Mano, Brasil 3x1. Queria que a Márcia mandasse um beijo. Um beijo. Um grande beijo. 5x2. Eu vi ali 5x2 também, né? 5x2. 4x1. Ali tem, ó, feminino 3. 2x1. 2x1 para o Brasil. Gente, olha, eu espero que tudo fique certo e que realmente o futebol feminino brasileiro arregasse. Faça um monte de gol que é para acabar com essa nossa secura. A gente está seco de gol. Walter Frota, está todo mundo querendo gol. E hoje é o dia da gente ir à porra com esses gols da torcida do futebol feminino. A gente espera que seja assim, né, Walter? É isso mesmo, Walter. E a forra não é que a pessoa feminina está dando um verdadeiro. Eita. Vamos tentar recuperar o contato com o Walter Frota, que travou foi tudo agora ali, que é tanta expectativa para esse jogo de hoje que a gente está até travando o Teradé. Vamos lá, Walter. Conseguiu recuperar e restabelecer o contato com o Walter. Vai, agora sim. Estou te vendo. Vai que eu estou te vendo. Pode falar, cara, é que eu estou aqui só de olho em ti. Vai lá. Oi, Marcinha. Pois é, estamos aqui na expectativa aqui de uma bela apresentação que a seleção brasileira sem dúvida vai oferecer a todo o público de Manaus, né, as pessoas que estão aqui acompanhando os Jogos Olímpicos aqui na Arena da Amazônia. E eu continuo aqui na Eduardo Ribeiro, também embalado pelo grande sucesso da seleção brasileira. E vou tentar falar aqui com as minhas amigas. Oi, 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 oi. Tudo bem com a senhora? Oi. Tudo bem, boa tarde. Boa tarde. Olha, qual é o seu palpite para o jogo de hoje na Arena da Amazônia? E qual é o seu palpite? Brasil contra a África do Sul? 2 a 0 para o Brasil. 2 a 0? Da senhora? Eu também, é a mesma coisa. Você jogou futebol? Não. Quer dar um chute aqui na bola? Chute aqui essa bola aqui, ó. Vamos chutar. Ela chutou. Ela voltou para cá. E a gente vai encontrando aqui as pessoas aqui, viu, Marcinha? Vai encontrando as pessoas. Tem aqui uma venezuelana, vem cá. Uma venezuelana que está aqui em Manaus passeando. Tudo bem com você? Sim, estou fino. Como é o seu nome? Julie. Julie. Está torcendo para quem aqui na América do Sul? Passeando. Você está passeando. E a seleção brasileira vai jogar hoje aqui de futebol. Qual o seu time de preferência? Claro que menos a Venezuela, que não está jogando. Visitei a preferência? Sim. Bom, visitado foi semanal. Ela não está entendendo nada, Marcela Asma. Mas ela sabe futebol. Vamos lá. Futebol é a linguagem universal. Chuta aqui, Julie. Isso, Julie. Vai. Não tem habilidade nenhuma. Ela não é brasileira. Não tem habilidade. Tem alguma mulher que tem habilidade? Vamos lá. Tenta fazer embaixadinha. Faz embaixadinha para a gente ver. Espera aí, espera aí, espera aí. Olha só. Vamos ver a embaixadinha. A exemplo da Marta, que está aqui em Manaus. Ela está assistindo lá no Hotel Tupical, viu? Faz aí. Como é o teu nome? É Valeriana. Valeriana. Vamos ver quantas embaixadinhas a Valeriana vai fazer. Uma canelada. Essa canela está gripada. Segura a bola. Segura. Opa. Vem cá. Pega aí. Vamos tentar, hein? Vamos tentar mais uma vez. Vai lá, Valeriana. A torcida é sua. Vamos vibrar aí, pessoal. Vamos vibrar. Aê! Valeriana. A sua canela está gripada. Está só espirrando. Está. Está gripada. Qual é o palpite para o jogo de hoje? Olha, Marta, gente, não tem nem comparação ao jogo dos meninos, tá? Eu vou ser muito sincera que a Marta está, olha, nota 10 mesmo. Eu acho que vai ser 3x1. 3x1? Ainda deu um golzinho para a África do Show, né? É, mas não adianta. Não adianta que é do Brasil essa. Mas é o seguinte, Márcio, as meninas da seleção brasileira que estão assistindo aí, não sigam o exemplo aqui da Valeriana, não, hein? A canela dela está gripada. Sou péssima com futebol, péssima, já desisti do jogo da escola. Handebol até que vai, eu fui para o futebol. Bate aqui, Valeriana. Errou! Até isso ela errou, pelo amor de Deus. É isso aí, ó. Muitas energias positivas da seleção brasileira. Hoje vai ser show, com certeza, na Arena da Amazônia. E você que vai até lá assistir o jogo, todo cuidado é pouco, fique com cuidado, viu? Vem cá, Axel, vem cá. Está ligando para aparecer na TV aqui. Como é o seu nome? Como é o seu nome? É Santos. Santos. E aí, qual é o seu palpite para o jogo de hoje, Santos? Rapaz, eu acho que deve ser uns 4x0. 4x0? 4x0. Confiante, né? Acertou. Já jogou bola na vida? Já, já, já jogou. Quer arriscar aqui umas embaixadinhas? Quero, cadê? Esses 4x0 para quem é? Claro, Brasil, né? Brasil, lógico. Tenta aqui, vamos ver, vamos ver aqui. Vamos ver se ele é bom de embaixadinha mesmo aqui, ó. Olha aí, rapaz, deu show. Valeu, valeu. Olha só, Marcinha, o pessoal aqui brincando. Ninguém pode ver uma bola de futebol que quer se divertir, né? Uma bola faz parte mesmo da cultura do brasileiro. Já era, Santos. Eu volto com você aí, Márcia. Obrigada, Walter. Um abração a todos aí. Oh, meu Deus do céu. Walter, eu queria saber do Santos se ele realmente estava ligando para alguém para dizer que estava aparecendo na televisão. Que eu ia mandar beijo, o Pestinho, o coração explode para o pessoal da casa dele. Ele estava mesmo fazendo... Olha aí, olha aí, ele. Esse é estirido. Ah, tá bom, meu Deus. A bola já levou a bola para ele. A bola, meu Deus. Tem que devolver a bola depois para disco laser. Tá bom, Walter. Obrigada, viu? Obrigada. Acho que você não está me ouvindo bem, não. Vamos lá, você que está aí do outro lado acompanhando. Todos aí. Tu está me ouvindo, Walter? Tu está me ouvindo, cabra? Tu está me ouvindo? Balança a cabeça, se estiver ouvindo. Balança a cabeça, se estiver ouvindo. Pode falar. Olha só, cadê a bola? Foi para onde essa bola? Ele não está me entendendo, não. Vamos lá, olha, você que está aí do outro lado acompanhando o programa. Acho que ele botou um outro fone no ouvido dele. Não tem problema, não. Olha, um grande beijo para o Santos e para a família do Santos toda, minha gente. Já? Pode falar. Agora, tu está me ouvindo agora? Agora tu está me ouvindo? Tô, gente, pode falar. Graças a Deus, meu Deus do céu. Em primeiro lugar, agradeço ao pessoal lá da disco laser que forneceu a bola para a gente poder fazer nossas entradas ao vivo aqui, tá? Agradeça aí. E eu ia pedir para tu falar com o Santos para perguntar se ele estava ligando mesmo para alguém porque ele estava aparecendo na televisão. Que eu ia mandar beijo para assistir o coração explodir para a família dele. Mas ele foi embora. E eu já fui no vai do Ivan Nascimento, que é o nosso diretor. Já fui lá falar com ele. Nem sei se ele estava ligando para a redação ou para alguém para dizer que estava aparecendo na tela do agora. Já fui lá conversar com ele. Dá certo. Eu peguei ele no flagra, na verdade, que ele se espantou e foi embora. Parou. Já intercepta logo e já fala logo com a pessoa. Obrigada, viu, Walter. Agora, tu não deu embaixadinha, né, Walter? Sabe fazer embaixadinha? Valeu, Marcinha. Pois é. Tu não fez, né? Grande abraço a todos. Tá bom. Pois é. Um grande abraço. Abraço para o Walter. A gente vai para o intervalo. Você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade, minha filha, olha a responsabilidade dessa mulher hoje, viu, minha gente? Marta, eu vou ficar à boca. Tu está com todo o Brasil nas tuas costas, minha filha. E deve estar pesado. Vamos lá, que a gente está torcendo muito para que ela faça muitos gols. A gente vai para o intervalo e volta já, já. Brasil.